com o objetivo de prendê-lo. Amanda Abdala para o Cidade 190. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa nas notícias e quem está chegando com uma super dica é ele, Márcio Lopes. É isso, Lu, um recado importante, hein? Dia das Mães está chegando. Imagine aí a sua mãe ou sua vovó, não é? Que tem perda auditiva, voltando a ouvir a sua voz. Mas imagine aí ela ouvindo que você a ama. É, agora aproveite aí a promoção das mães na Otomais e adquira os melhores aparelhos auditivos com até 50% de desconto. É o que tem de mais alta tecnologia. Consulte seu médico aí, agende o seu teste gratuito pelo número 0800-778-7020. 0800-778-7020. Essa promoção, gente, é enquanto durar o estoque, então corre, não perde tempo. Na Otomais você já sabe, né? Na Otomais, quem ouve bem, vive melhor. Obrigada pela dica, Márcio. Vamos agora ao caso de um homem que foi flagrado por câmeras de segurança danificando veículos de uma loja de carros na Avenida José Bastos. E não foi só uma vez que ele praticou essa ação criminosa, viu? Pois é, já é reincidente. Emanuela Braga vai mostrar.